Vizuagem Sentido Arcadius Tô pra ele parida com a visão Não! Matei! Não! Os dois ainda Ai, velho Eu disse que eu deve estar Mano, Flash, Flash, anda nessa VTR Flash, pode andar nessa VTR, dá uma olhada no frio dessa bomba Pode ir, não, dá uma volta, dá uma volta Dá uma volta, mano Dá uma volta, não dá, velho Não dá, tipo, pode dar uma volta, viz E é assim que você Que você prende os caras Eles bateram? Como foi isso? Foi bater neles, levar os dois lá no hospital Se eles quiserem continuar a fuga Não tem médico